O último bloco do Só Esportes e você busca economia e um bom atendimento, o Marche Atacado te convida a fazer uma visita ou um orçamento sem compromisso. Lá você encontra diversos itens de papelaria, de decoração para sala, cozinha e quarto, de perfumaria e uma variedade de brinquedos. Além do mais, você pode comprar tanto no atacado quanto no varejo. Assim fica fácil demais, né gente? E vamos falar agora do Coelho no Só Esportes, porque após conseguir bons resultados nos tribunais, recuperou os 15 pontinhos, o América recebeu o Atlético Goianiense e ficou apenas no empate. Vamos conferir. Saiu perdendo, hein? Saiu perdendo. Agora, pelo amor de Deus, Givanildo, está numa moleza. Olha aí os gols para você. Gente, mas que golaço, hein? É, mas é um time mal escalado. Nossa Senhora. Ou seja, os caras acertam uns negócios desse... Torpedo desse. Para ocupar o treinador, pelo amor de Deus. Não, não. O treinador não. O América poderia ter perdido demais. Poderia ter perdido. O cara pegou na vida. O América jogou mal. Para mim foi pênalti. Para mim foi pênalti. Eu pensei hoje que não tinha sido, mas eu até vi ali. Parece que ele bate na perna. Foi pênalti mesmo. E o Obina... Confiriu. Agora, eu estou muito feliz nessa recuperação desses pontos pelo América, porque ele pode até não subir. Ele pode até não ir para a primeira, mas acho que agora cair não tem mais risco. Agora não. Não cai mais não, mas nós temos na Série D, a Tombense classificou. Na Série C, o Tupi classificou em primeiro lugar, pega o Paysandu nas quartas de final. E se passar pelo Paysandu, já está na B do ano que vem. É verdade. Bom, é. Já está na B do ano que vem. Que seria, assim, um negócio até justo. Porque, pelo amor de Deus, vocês vejam um estado igual a Santa Catarina, está hoje com quantos times na primeira divisão? Três. Três na primeira divisão. E dois praticamente certos que vão subir. Mas tem dois aí, está na beira para cair. Mas de qualquer maneira, se permanece Santa Catarina, com três clubes na primeira divisão, o Paulo. O Atlético, o Atlético. Caramba. Os Gerais tinham que ter mais jogadores, mais clubes na Série B, pelo menos. Ou pelo menos na Série B. Lógico. Na Série B, mais uns dois. Uma cidade. Mas não investe. Não investe. Uma cidade igual o Berlândia. Não tem um timaço. Eu não concordo. Eu conversei há algum tempo atrás. Baradares, não concordo. Aliás, o Castelar, que assumiu a Federação Mineira, gente, segundo as fontes, está com um projeto novo e tal, dá uma renovação nesse nosso futebol mineiro. Gente, tem que ajudar o clube do interior. Porque se os clubes do interior nossos não começarem a crescer, a ter um retorno financeiro, eles vão fechar as portas, gente. É igual esse Marco Madeira, acabou com o futsal, esse da Federação Mineira de Futsal, ele acabou com o futsal mineiro, acabou com o futebol de Salão de Belo Horizonte de Futsal, ele acabou. E essa traia não sai desse, não sai da federação. Mas vamos deixar de falar de coisa ruim, então? Vamos falar de promoção? Mas sabe o que ele pode, só acancetar uma coisa aqui. Diga. Eu que cansei de fazer jogos como repórter, jogos de Atlético Cruzeiro, contra o Nacional de Uberaba, contra o Uberaba Sport Club, contra o Uberlândia, os times tudo fortes. Cruzeiro para ganhar lá, Atlético para ganhar, era uma dificuldade danada, rapaz. Mas essa Federação Mineira de Futebol mesmo, a FMF, parece, ela nunca atrapalhou os times aí não, cara. Ela tem feito até uma boa, tem bons funcionários. E esse, o Castelar, o Castelar que entrou agora, você tem que dar essa ideia para ele, para ele dar incentivo aos clubes do interior, porque as taxas são altas, Paulinho. Mas vamos balançar a rede, então. Daqui a pouquinho a gente balança, pode chamar para o Dia das Crianças aqui? As crianças querem presente na Semana das Crianças, e você que está em casa, papai e mamãe, pode presentear seu filho, fácil, fácil. Vários pares vão ser sorteados aqui no Só Esportes. É o tênis da Sapequinha, é só você mandar no nosso Twitter, no Instagram, nas redes sociais. Eu quero é mostrar. É brincadeira. Ele não aguenta, é imperativo. Deixa a Yara falar. É só mandar para a gente dizendo. Mas ela tem que falar com a imagem, televisão é imagem, viu, vó. Eu estou querendo que ele me mostre aqui na minha mão, rapaz. Mostrar a sua mão é melhor mostrar mal. Rapaz, eu compartilho. Deixa ele quietinho aqui, ó. Eu vou dar um autógrafo no tênis aqui. Aí ninguém vai participar, né, Ramon Salgado? Então, tênis da Sapequinha aqui, é só você mandar nas nossas redes sociais e marcar dois amigos dizendo assim, por que meu filho, minha filha, merece o tênis da Sapequinha no dia das crianças? E já que o Serginho falou, vou deixar a rede balançar, né? Vai sortear esse hoje, né? Hã? Vai sortear esse hoje? No final da semana a gente sorteia, hein, ué? Não, mas tem muito. Mas não é cada dia. Semana da criança. Não, vamos sortear uns 5, 6 no final da semana? Não, mas na sexta-feira. Na medida da criança é domingo, então o cara tem que vir buscar a criança. Então vamos sortear na quinta e a pessoa busca na sexta. Exatamente. E buscar ao vivo aqui. Sexta-feira pode buscar ao vivo aqui. Faz as crianças. Pronto. Venha, venha. Aí você traz pizza, Guaraná, mais alguma coisa? Vem, vem. Vamos ver, tá bom. Aí faz a festa, o dia das crianças. O montanha até babou. Coitado. Vai ser aqui, isso aqui tem escorpião no bolso. Se a gente quer fazer dia das crianças aqui, não só importa. Se a gente não tem muita miséria, não, mas o Paulo tem escorpião no bolso, não sai nada, nem um cafezinho, pelo amor de Deus. Ó, gente, e vamos deixar a rede balançar, porque ela balançou no sábado de Brasileirão. Vamos conferir os gols da rodada. O que que tem? E aí, Wilson. É, lasqueira. Aí o Botafogo empata com o Rogério. Empatou com o Rogério. E o Marcinho, gente. Nossa, antigo Marcinho. É, saudades do Marcinho. Você tem? Ele é terno? Adota ele. Não, eu tô perguntando se o Paulinho tem saudades do Marcinho. Ah, deixa ele parar. Aí o Grêmio e o São Paulo, 1x0 pro São Paulo. Foi pênalti mesmo, viu? Pênalti mesmo. E o Rogério Ceni bateu. Conferiu também. Acabou com a invencibilidade. Oito jogos, Marcelo Groer, não. Aí o Coritiba e o Atlético Paranaense, 1x0 pro Coxa. Gol do Hélder, um golaço. Um golaço. No final de semana só ficou com o seu golo. Esse, gente, último atletivo é do Alex, né? É, ele encerra. E aí Flamengo e Santos, 1x0. Gilvane faz uma jogada, um rabo de arraia e o Robinho faz o gol. Aí a Esporte e Bahia. Não, Fluminense e Bahia, desculpa, gente. 1x1. 1x1, gol do Fred. Mas tu dão razão, cada dia esses caras usam o uniforme. Tá parecendo a Holanda aí. Exatamente, justamente. Olha o gol do Fred aí. Antecipou o Bahia. É, e depois o Bahia empatou. O Bahia aqui no segundo turno vem bem, viu, Paulinho? Vem bem. Eu acho que a melhor, a primeira, a melhor campanha de segundo turno é do Bahia. É o Bahia. E eu trouxe por causa do treinador. Eu gosto muito do Gilson Kleiner. Olha o uniforme do Esporte não tá parecido com o do Fluminense. Nossa, igualzinho do Fluminense. Porque aí é Esporte e Corinthians. 3x0. 3x0 pro Corinthians. Paulo Guerreiro vai fazer esse gol aí. Olha pra você ver. Sozinho, sozinho, né, Paulo Guerreiro? E o último gol foi do Luciano, o carrasco do Atlético. Por isso é que eu gosto. Qualquer. O Cruzeiro inventa moda em Atlético. Esse uniforme tradicional, quando joga número 1, joga número 2. Mas não sai daquilo. Preto, branco, azul e branco. Esses caras, cada enhaca, pode ter que ir mais perdido que esse ego em tiroteio. E esse menino faz gols, hein, Paulinho? Bom, bom jogador. Esse Luciano. Bom jogador. E ela tava lá no interior, tava lá no Ituano. Aí. Questão de oportunidade. E aí, Goiás e Figueirense, 1x0 pro Goiás. Gol do Ramon. Ramon, aquele que passou aqui pelo América, né? Veterano já também. Veterano. Tirou legal. Tirou. Tirou. É, o Figueirense eu trouxe pra ele. E depois de conferir aí os gols da rodada, vamos dar uma conferida na tabela do Brasileirão. Roda aí. O Cruzeiro continua líder, 9 pontos de diferença pro segundo colocado, 56 pontos. O Inter vem com 47 na segunda posição, seguido do São Paulo com 46, Atlético Mineiro com 43. O Atlético mesmo perdendo, permaneceu no G4. Na quinta posição, Grêmio com 43, Corinthians com 43, Fluminense com 41, Santos 39, Sport 36, Goiás 33. Roda aí pra gente. É um negócio impressionante, 51 gols marcados do Cruzeiro. Na décima primeira posição, Figueirense, Atlético Paranaense na décima segunda, seguido de Flamengo, Bahia, Palmeiras, Chapecoense ali, Palmeiras e Chapecó, 28 pontos. E na zona de rebaixamento, a vermelhinha, Vitória, Criciúma, Botafogo e Curitiba. Mas observa você esses quatro últimos, olha lá, a diferença de pontos. Seis pontos até o décimo primeiro, não. Um ponto de diferença. Do último colocado até o Figueirense são seis pontos. E só vale lembrar aqui, Ramon, que o Atlético agora, eu acho que define o futuro dele no Campeonato Brasileiro. Porque pega Corinthians e depois Fluminense, aliás, ao contrário, é Fluminense e Fluminense. Não, Corinthians tá na Copa do Brasil. Não, mas o Atlético pega... Joga quinta-feira contra o Fluminense e o Rio de Janeiro. Desculpa, pega o São Paulo, São Paulo no fim de semana. Eu só tenho a agradecer a volta do Ramon Calgado, ao Paulo, ao Serginho, a você que está em casa. Uma excelente segunda-feira, bom início de semana pra você. E amanhã nós estamos de volta com muito mais Só Esportes pra você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri